Sexta vitória consecutiva dentro de casa, mas essa com um gostinho especial. Além de confirmar a boa fase vivida pelo Guarani na temporada, o triunfo também garantiu a permanência da equipe Alviverde na Série B do Brasileiro. É pra mim, é pra mim, não tem isso. Jesus colocou um gol na minha frente e aí, é isso. Muito dessa boa fase passa pelo trabalho de Mozart à frente da equipe. O treinador chegou ao Brinco de Ouro no final de junho e completou contra o CRB um turno à frente do Guarani. O aproveitamento é de 55%. Foram nove vitórias, quatro empates e seis derrotas. E se o treinador estivesse à frente da equipe desde o início do campeonato e mantivesse o mesmo aproveitamento, o Guarani estaria hoje brigando por uma vaga no grupo de acesso do Campeonato Brasileiro. Tenho conquistado alguns pontos a mais e vou dar alguns exemplos. O Brusque em casa era pra ter dois pontos a mais, hoje nós teríamos 46. E o clássico me dói bastante, assim, pela forma que foi. É que, na minha opinião, foi um jogo bem, bem equilibrado, assim. E detalhe que nós jogamos na casa do adversário, com uma atmosfera toda a favor deles. E nós fizemos um jogo bem equilibrado e tomamos um gol no final, tivemos chance de empatar. E aí já seria, talvez, ou três ou um ponto a mais. Hoje nós teríamos 47. Um percentual de 55%, talvez, desde o início do campeonato, nós estaríamos brigando pelo acesso, provavelmente, né? Até porque hoje, acredito que esse ano, ano passado, nós não subimos com 62. Provavelmente, esse ano, com 59, 60 pontos, algum desses quatro aí, provavelmente o Vasco que está lá atrás, consiga subir. Quem também foi fundamental para a arrancada ao Viverde, nesse segundo turno, foi a torcida. Na vitória contra o CRB, mais de 5 mil torcedores estiveram presentes no Brinco de Ouro e empurraram a equipe durante todos os 90 minutos. Torcedor é fundamental, né? Porque nós passamos dois anos da pandemia sem torcida e, assim, não é a mesma coisa, né? É longe de ser, na verdade, né? Inclusive, acredito que pra vocês também. E a partir do momento que o torcedor nos apoiou e passou a acreditar no nosso trabalho, as coisas se tornaram mais fáceis. Agora, buscando atingir uma maior pontuação no fim do campeonato, o Bugri tem mais três compromissos pela frente. O primeiro deles é contra o já campeão cruzeiro na terça-feira que vem. E além da dificuldade natural de enfrentar o líder da competição fora de casa, o Bugri também vai ter um desfalque que é de extrema importância para a equipe. Jamerson levou o terceiro cartão amarelo e não viaja com a delegação para Minas Gerais. Um problema a ser pensado a partir de amanhã, quando a equipe se reapresenta após dois dias de folga. Vamos debater aqui o Guarani e o Bugri, que tem terça-feira o Cruzeiro pela frente e será no estádio Mineirão. Campeão por antecipação, o Cruzeiro, né? Já subiu o campeão. Mas o Cruzeiro tem em mente, pelo menos é isso que a gente observa pelo noticiário, quebrar o recorde da competição. Quer fazer o maior número de pontos possível. Então é um jogo complicado, um jogo difícil e não terá o Jamerson, um dos melhores jogadores, né? Tomou o terceiro cartão amarelo, especialmente em assistência. Ele deu a sétima assistência. É o jogador que tem o maior número de assistência na Série B, a B-Zona. Mas o Guarani tem pretensões, ele precisa ganhar os jogos. Já segurou a permanência, 44 pontos. Dificilmente terá algum tipo de problema com a permanência, mas tem que terminar a competição na frente do Criciúma. Se não conseguir isso, ele terá que torcer para que os times que estão pontuados no ranking vão para a Libertadores. E aí ele consegue via campeonato paulista. Mais difícil. O mais fácil seria terminar a competição na frente do Criciúma. Até dá uma olhada aqui para ver quantos pontos tem o Criciúma, né? E quantos pontos ainda estão indispostos. O Guarani tem três jogos para realizar na competição. E um em casa, dois jogos fora. Bom, vamos lá então, Gleger, eu começo com você analisando aqui a entrevista do técnico Mozart. Ele falou algumas coisas importantes, né? Até fazendo um balanço da carreira dele, 55%. Se ele estivesse desde o início da competição com esse percentual, o Guarani estaria indo no G4. Criciúma com 49 pontos, Gleger. É 49. E ainda vai jogar em casa com o Ituano nessa rodada, jogo sábado. Não, o Criciúma faz um campeonato bom, muito bom, razoável para bom. Mas aí é difícil, hein? O Guarani teria que ganhar os nove pontos que tem para disputar. Ele tem 44 com nove. São cinco pontos de diferença, faltando três rodadas. Isso se perder para o Ituano. Exatamente. Se ganhar, fica oito de diferença. Então assim, é difícil. É difícil. É muito difícil. Agora, analisando o Batista, o Guarani, primeiro que eu acho que tem que ser força máxima até o final. O Guarani, você vê que os números do Mozart são interessantes, são muito bons, diga-se de passagem. Ele faz um bom trabalho. Eu renovaria o contrato dele para o ano que vem. Acho que é importante você dar a sequência. É importante você ter um trabalho que veio numa crescente, que vem crescendo. E a gente percebe dentro do campo o resultado, não só pelo resultado numérico, pelas vitórias, não isso. Mas o resultado técnico, tático do time. O time assimilando, conseguindo executar aquilo que está sendo determinado. Isso é importante demais. E para uma sequência, para você vislumbrar algo maior, até para o ano que vem, é importante você manter o treinador. Eu gosto de quando o Mozart diz da sua história, de tudo que ele passou, de como é que funciona. E é exatamente isso. O treinador tem que ter, e ele criar essa identidade com o Guarani. Poxa vida, a situação do Guarani, há cinco, seis rodadas atrás, era extremamente preocupante. E o cara foi lá, numa arrancada, em seis jogos, cinco vitórias, né? Sete jogos, seis vitórias de um empate. Seis jogos, cinco vitórias. Seis jogos, cinco vitórias. Então é muita coisa. Sete jogos, seis vitórias. Essa vitória contra o CRB foi a sexta vitória. É, teve a... Sexta consecutiva. Sexta vitória, não, dentro do brinco, eu estou falando na sequência do campeonato, né? Ah, tá. Na sequência do campeonato. Então, são seis jogos, cinco vitórias. Poxa vida, não é para qualquer um. Então, realmente, eu acho que o Guarani precisa continuar nessa crescente, continuar nesses últimos três jogos da mesma forma, independente. Ah, vai enfrentar o Cruzeiro, vai enfrentar o Bahia, Chapecoense, independente disso. Mantém o mesmo foco, mantém a mesma pegada que tem tido aí nas últimas partidas, a mesma intensidade, até para terminar a competição de forma comprovada, né? Dessa arrancada que teve o Guarani nessas últimas rodadas. Olha, só para você ter uma ideia, o CH, nos primeiros seis jogos no Brinco de Ouro, o Guarani ganhou um. Do sétimo ao décimo segundo, no Brinco de Ouro, o Guarani ganhou um. E nos últimos seis jogos no Brinco, o Guarani ganhou seis. Então, veja a diferença do início da competição para o recorte atual do Guarani no Campeonato Brasileiro. Como ele gosta de recorte, não? É, recorte. Aliás, eu vi um recorte, ou um corte maravilhoso, que é um corte capitão. Depois eu falo a respeito disso, corte de carne, maravilhoso. Tem quatro carnes diferentes no mesmo corte. Fiquei salivando, né? Chegando a hora do almoço. O Batista, eu tenho três certezas. Primeiro que não vai ser fácil, porque o Cruzeiro vai acelerar. Tem muita gente lá que não tem a vida ainda arrumada e todo mundo quer ficar na barca do Ronaldo. Essa barca do Cruzeiro, que era furada, ele consertou inteiro todo o casco do navio. E o ano que vem o Cruzeiro vai ser muito forte. E esses que estão lá, os jogadores, aqueles que não têm a vida definida, eles vão fazer de tudo até o final do campeonato para convencer o povo lá que eles podem ficar. Então, não tem jogo fácil com o Cruzeiro. Até a última rodada. Se é recorde, se não é recorde, tudo isso é verdade. Eu sei que o Guarani vai enfrentar um grande adversário lá. Pode ganhar? Pode. Estamos falando de futebol. Agora que jogar sem Jamerson lá é um problema que não tem solução. Você pode improvisar, você pode colocar alguém que não comprometa. Mas com a mesma qualidade não tem no elenco. Com todo respeito a todos. Vai ser uma partida pesada. E sobre o futuro, Batista, eu acho que depende de uma série de coisas. Primeira coisa mais importante, e tem que ser colocado na mesa isso, o presidente Ricardo encerra seu mandato. Ele vai fazer o sucessor? O grupo dele vai fazer o sucessor? Já tem um planejamento financeiro para o ano que vem? Como é que vai ser? Ele vai deixar tudo alicerçado? Tudo pavimentado para quem chegar e pegar o clube como está hoje em ordem? A gente não sabe. Eu acho que sim, mas é conjectura. Se vai ficar o técnico, se vai ficar o Pastana, é uma decisão interna. O Mozart, ninguém pode tirar dele que ele conseguiu recuperar o Guarani. Ele deu padrão para o time, ele recuperou os jogadores. Isso é fato. O que eu acho, o que o Batista acha, o que o Gleger acha, tem pouca importância na decisão. Eu não morro de amores pelo trabalho dele. O conceito dele não me agrada. Agora eu tenho que bater palma para ele, porque ele conseguiu, diante de um grupo que recebeu reforços, mas que sempre teve problemas de construção, a formação do grupo foi problemática, ele achou um caminho, e um caminho competente. E acabou de falar aí. Ganhou até a décima, não sei quanta, ganhou duas, três partidas no primeiro turno inteira. Ele ganhou em seis jogos em casa, ele ganhou seis. Como é que você não vai bater palma para um cara desse? Então é uma decisão do Guarani, eu não sei se é possível, se o Guarani quer. Agora a dupla Mozart-Pastana definitivamente deu certo no Guarani. A recuperação do Guarani passa pelo trabalho do Rodrigo Pastana, porque são 40%, quase meio time contratado. Estou falando dos jogadores titulares. Estou falando do Yuri Tanque, a realidade, o homem dos gols. Estou falando do Jamerson, estou falando do Isaac. Richard Rios. Estou falando do Richard Rios. Fora outros jogadores que também foram contratados e também têm condição de contribuir. Então, a primeira parte do campeonato, antes da janela de transferências, as contratações, claro que teve problema também de contusão. Mas essas contratações não deram certo. O Guarani fez uma péssima campanha e só reagiu na competição a partir do momento em que chegou o Rodrigo Pastana. O trabalho dele tem que ser valorizado, porque passa meio que despercebido. E não pode passar despercebido porque na hora de cobrar o pessoal cobra, mas na hora de valorizar não valoriza. Então, passa pelas mãos do Rodrigo Pastana a recuperação do Guarani. Você tem que saber para que caminho você caminha. Você tem que saber o que está fazendo. onde você quer e respeitar a história do clube. O DNA do Guarani agora, agora, nessas últimas partidas. Você perceba que o meio campo está mais leve, o time está jogando futebol. Não adianta, Mozart. Eu não estou te dando conselho, não. Se você realmente, como você melhorou na entrevista coletiva, tem tratado as perguntas com mais naturalidade, independente do seu estado emocional, isso faz parte da profissão. Você melhorou em todos os aspectos. Eu estou falando aqui no Guarani. Talvez você tenha entendido o tamanho do Guarani. E como as coisas são em cada clube, né, Batista? O clube tem o seu jeito, a sua torcida. Você não pode ignorar essas coisas. Está aqui o Bledger, que, além de treinador, jogou em um monte de clube. O Cruzeiro é igual ao Guarani? E o Guarani é igual ao Corinthians? Não, não. É igual ao Vila Nova? Não. E o Vila Nova é igual ao Náutico? Não. Estou falando de alguns clubes que ele jogou. Então, você não pode desconsiderar isso. E eu acho que o Mozart, além de ter dado jeito no time dentro do campo, ele entendeu que o Guarani não é o Carlos Henrique Futebol Clube. É um time tradicionalíssimo, de uma torcida gigantesca. E ele se adaptou a tudo isso. Com tudo isso que nós falamos, contratação certa, pastana, pagamento em dia, pagamento em dia, credibilidade. Guarani tem credibilidade no mercado hoje. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. Por isso que, Batista, eu toda hora recebo essa pergunta, Gleger. Toda hora. Bom, o que você acha, Carlos Henrique? Deve ficar o Mozart? Eu não me sinto à vontade de sugerir. Porque eu não sei o que o Guarani quer para o ano que vem. Você sabe? Eu acho que o Guarani quer ficar entre os seis... Tem que ser uma opinião técnica, né? A questão do orçamento, etc. É uma outra coisa. O cara tecnicamente tem condições. Então, é essa, é a sugestão que o nosso telespectador, que o torcedor quer. É isso. O que o Guarani vai ter que fazer e tal para pagar as suas despesas é uma outra coisa. O que o ouvinte quer, o que o telespectador quer, o que o torcedor quer é uma opinião técnica. Ele tem condições de ficar? Você apostaria nele? Você renovaria o contrato dele? É isso. Então, uma opinião técnica e não o que o Guarani vai fazer, onde que vai tirar o dinheiro e etc. Um detalhe que é importante também, e nós falávamos isso quando foi contratado o Rodrigo Pastana, é deixar o cara trabalhar, né? É dar condição de trabalho, que nem estava falando do CH. Autonomia. Autonomia, condição de trabalho. Porque credibilidade, se o cara como ele, que tem muita credibilidade no mercado, apresenta uma proposta, apresenta um planejamento de um clube que também tem essa credibilidade, facilita muito mais. Facilita muito mais. Agora, me fala alguém que na contratação do Jamerson e do Yuri Tanque não deu uma torcida no nariz. Todos nós demos. Pô, você entendeu ou não? Inclusive eu. E aí é a credibilidade, aí é a competência do Rodrigo Pastana. Aí é do presidente, que também deve ter falado, opa, pô, nós estamos... Contrata que vai ajudar, contrata que vai resolver o problema. E aí deram autonomia para ele, contratou e deu no que deu. Eu não torci o nariz coisa nenhuma. Primeiro, porque eu já conheci o Yuri Tanque. Ele é formado na base da Ponte Preta. Eu vou mudar a colocação aqui. Na contratação do Jenison e ele. Você falou aqui que o Yuri Tanque ia ser o titular? Não, não. Aí não. Ser titular ou não ser titular é uma outra situação que depende de performance. Você previu o sucesso que esse menino ia fazer? O que eu disse é o seguinte. Eu trouxe nesse programa aqui o Yuri Tanque. O Yuri Tanque foi artilheiro da Série A3. Capivariano. Marcou 10 gols pelo Capivariano e ele esteve aqui nesse programa. Então o Yuri Tanque já era uma realidade. Com relação ao Jamerson, o que eu fiz? Eu não conheci o jogador. Eu liguei para um cronista esportivo que acompanha o Azuris lá em Pato Branco. Se ele terminar. No Paraná. E aí o cronista, eu fiz a seguinte pergunta. Quais são as características? O Guarani está precisando de um lateral já porque tinha machucado o Elial. Aliás, continua machucado, entrega ao departamento médico. Ele tem condições de jogar. O cara acompanha o dia a dia do clube. E ele disse, sim, pode colocar para jogar. Ele tem qualidade, ele tem capacidade. Um jogador forte. Bom na marcação. Excelente no apoio. E disse mais, hein? É um cara que tem uma qualidade extraordinária no cruzamento. O cara antecipou aqui para a gente. Então, a única maneira, quando você não sabe uma coisa, não conhece o jogador, é fazer contato com o cronista lá que acompanha o dia a dia. Então, ele referendou. Ele indicou que o jogador ia arrebentar. E mais, ele disse, pode colocar no próximo jogo. O Batista. Ele vinha jogando na série D de dados. Você jornalisticamente fez o correto. Ele deu entrevista para a gente. Fez um boletim. Foi, foi. Sobre o Jânio Estúdio. Isso é verdade. Como é que é o nome do rapaz? Ah, não vou lembrar. Então. Como? Que eu vou lembrar o nome do cara. Como é que você pode colocar todos os louros no cara? Já fizemos o contrário e deu errado. Eu estava aqui. Já perguntamos. Tem um lateral que a ponte contratou. Nós fizemos a mesma coisa. Ninguém conhecia o lateral. Aí colocou o rapaz. Não, porque o cara ultrapassa. O cara vai na linha de fundo. Marca. Passa. O cara é nota 10. Chegou aqui. Foi um engudo. Então, é o seguinte, Batista. O que eu faço quando eu não conheço? Eu pergunto para quem eu conheço se conhece o atleta. Porque também o crivo de qualidade da análise precisa ter. Nesse caso, deu certo. Mas em outros casos também deu errado. Não é regra o que você está falando. Mas aconteceu e é verdadeiro. Não, deu. Não, sim. Eu estava participando da rádio. Estávamos ao vivo. Mas assim. Ouvindo. Você já tinha visto o Jamerson jogar? Não. Você acreditaria que o Jamerson ia ter o tanto de assistência que ele tem nesse momento? Claro que não. Mesmo o cara falando o que ele falou? Agora, como que eu vou acreditar numa coisa que eu não vi o cara jogar? Então, mas é... Então, eu confio na informação do cara que está próximo ali. Mas nós não espizinhamos. Nós não criticamos. Eu torci a boca porque eu esperava jogador que a gente conhecia. Eu fiz isso. Só que na prática o cara convenceu e hoje estão fazendo sucesso. O Yuri, eu tinha certeza que ele ia ser banco do Jamerson. Eu assumo emitir uma opinião. Mudei de opinião. Eu vendo o cara jogar. Eu não sou um poste. Dois, três jogos, eu vendo o cara jogar. Se eu fosse um comentarista poste, eu não mudaria de... Eu mudei de opinião em relação aos dois. Qual é o problema? Aliás, eu não sou uma gaveta vazia, como o senhor gosta de falar também.